Você que está ligado aqui, olhando via Certa Natal, nós estamos mostrando para você uma barreira policial que está sendo montada nesta noite de quarta-feira na entrada da Ponte Gapó, bem na comunidade do Mosquito. Passageiros de ônibus alternativos são revistados para garantir a segurança do usuário do transporte público, um trabalho bem importante para dar aquela sensação de segurança para todos que utilizam o transporte público decorrente. A gente viu muitos assaltos ocorrendo aqui na comunidade do Mosquito, nas noites, motoristas de aplicativos, de táxi, passageiros de ônibus sendo assaltados durante a madrugada e a noite, e a polícia dando a resposta à altura, não deixa passar nada, todo mundo sendo revistado aqui no ônibus, o pessoal desce, ninguém acha ruim. Bem interessante esse trabalho da polícia militar aqui na entrada da Zona Norte da capital. Tudo é revistado em forma minuciosa. A gente está aqui com o William, passageiro alternativo, o que você acha dessa operação da polícia? Eu preferia que fizesse todo dia, que tivesse assim. É importante, né? É importante para todo mundo de nós, a gente que vem do trabalho, né? Tá ok, obrigado, bom caminho, boa viagem. Vocês terem uma ideia? Isso que é o que o cidadão gosta de ver, ó, polícia na rua. Muito importante o trabalho da polícia militar. Ninguém reclama de ser abordado pelos guerreiros da polícia militar. Ok. Está aqui com um dos comandantes aqui dessa operação, ele por motivo de segurança, óbvio, ele não vai poder se identificar. Qual a finalidade dessas operações aqui noturnas que vocês estão fazendo na entrada e saída da Zona Norte da capital e em toda a cidade? É coibir assaltos, né? A ônibus e também para evitar que aconteçam assaltos na via. Essa área aqui estava tendo o histórico de alguns assaltos, o comando do batalhão entendeu, junto com o CPM, que era preciso montar essas barreiras para tentar diminuir esse número de ocorrências, né? Que estava com uma certa constância. E tem surtido efeito. E a população tem gostado. Eu acho que isso é importante porque, querendo ou não, todos nós ganhamos com isso. Qual é o tempo determinado dessa operação? Ela está ocorrendo até que o comando entenda que é necessário. Não tem prazo de validade. Ela está ocorrendo diariamente em horários pré-definidos, que não são divulgados, para que não facilite a questão da ação dos criminosos, né? E a intenção é sempre conseguir inibir esse tipo de crime. De toda a capital e região metropolitana? Toda a capital e região metropolitana agora priorizando os corredores, né? De ônibus. Ok, muito obrigado pela entrevista. É isso aí, meus amigos. A gente terminando aqui, ó, parabenizando a Polícia Militar por esse excelente trabalho. Dando aquela... Estou me repetindo de novo. Nunca é demais repetir aquela sensação de segurança para a população. Eu sou Hudson Silvestre. O Via Certa Natal. Eu sou Hudson Silvestre. O Via Certa Natal.